Música Pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui começando pro canal. Hoje eu estou em casa de folga e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de folga, né? Que hoje nós não vamos pra... eu, né? No caso, não vou pra loja. Mas eu tenho muita coisa pra fazer aqui em casa, né? Muita bagunça aqui pra organizar, roupa pra lavar, quintal pra limpar, que choveu ontem, choveu bastante aqui no Rio, ventou bastante. Então, tem muita sujeira no quintal, muita folha espalhada, tá tudo bem bagunçado. Então, se você quiser me acompanhar, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha pra ajudar e compartilhar com pelo menos um amigo ou amiga. E não esquecendo de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, me acompanhe. Música 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 Tô organizando aqui o quintal, né? Já dei uma limpada aqui, tirei desse tantinho de... Já tinha, né? Na verdade, já tinha esses lixos aqui, aí eu completei aqui com folha, né? Porque aqui tem bastante folha, essa semana ventou bastante. Trós da minha casa tem mata, né? A gente mora do ladinho da mata. Então, gente, cai muita folha, é muita folha mesmo. Então, o quintal nunca fica limpo, né? Sempre tá cheio de folhinha. Então, a gente tem que tá sempre... E como eu não tenho muito tempo de limpar, né? Acaba acumulando. A máquina aqui já tá todo vapor, né? Lavando bastante roupa. Olha o tanto de roupa suja que tem ali. Minha máquina tá dando uma enferrujada aqui, gente, ó, por causa da maresia. Vou até dar uma lixada nela e passar uma tinta aqui, spray, pra ver se dá uma amenizada, né? Porque essa máquina não... Ela é muito boa. Ela até seca a roupa, mas não posso deixar ela... Ela fica aqui fora, então acaba pegando maridinha. Vamos fazer um peito de frango. Temperei ele, né? Com os temperos que eu gosto. Aí ele sai assim, ó, bem desfiadinho. Ou então você dá... Você põe pra... Tempera com os temperos de sua preferência. E deixa com um pouco de água pra cozinhar na pressão, que ele vai sair desfiadinho. Aí daí você tira a água que sobrar, deixa ele sequinho e desfia, né? Se não sair bem desfiado, você desfia no garfo. Não sei como vocês fazem. E depois eu vou refogar ele. Refogar aqui na outra panela, né? Com cebola, pimentão. E depois eu vou colocar alho. E aqui já tem um arrozinho, ó. Acabei de fazer, ó, com a macinha saindo ainda. Aí eu vou fazer um fricassezinho rapidinho aqui pra gente almoçar, que tá todo mundo de azul de fome. Já refoguei o frango aqui. Peguei uma porção pequena, porque eu vou fazer só pra mim, pros meus filhos agora almoçarem. Então já coloquei aqui um pouco de massa de tomate. Franguinho refogado. Massa de tomate. E vou colocar também... É... Creme de leite. Creme de leite da sua preferência. Eu tenho esse aqui que já tá usado, vou reutilizar. É só botar pra esquentar. Vou ligar o fogo aqui. E só mexer aqui, gente. Mexer. Só esquentar mesmo, né? Dando esquentadinha. Aí depois eu coloco o creme de leite, porque aí ele vai ficar bem molhadinho. Você coloca aí o tanto que você achar que vai ficar bom, que vai ficar bem cremoso. E aí eu coloco o creme de leite, porque aí ele vai ficar bem molhadinho. E aí depois eu coloco num refratário de vidro. Coloco uma camada de requeijão por cima. Eu comprei esse daqui, porque aqui no mercado perto de casa só tinha essa marca. Aí quando tiver quentinho aqui, só colocar no refratário. Colocar o requeijão por cima e batata palha. pega a batata palha, joga por cima e pronto, põe no forno ou no micro-ondas. Tá prontinho nosso almoço. Será que ficou bom? Vamos ver. Vamos ver aqui como é que ficou esse creme. Olha, gente, tá derretendo. Aí pra melhorar a situação, eu coloquei duas fatias de mussarela. Olha só. Tá derretendo aqui, ó. Ó. Ih, quebrou. Calma aí. Eu coloquei num prato pequeno, porque como que era só pra gente almoçar, mas eu coloco no outro avesso. Um arrozinho fresquinho. Um arrozinho fresquinho. É isso. Agora vamos comer. Eu já estendi essas roupas aqui, que eu botei pra bater. Tem mais ali no sexto pra estender. Vamos. Vou terminar aqui, que eu não acabei ainda não. Tchau. 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 Pessoal, vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu joinha, tá bom? Se inscrever aqui no canal. E se você gosta desse tipo de vlog, né? Rotina, passeios. Coloquem aí nos comentários os vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui pra vocês. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.